Quero a vida pacata, cato ao destino, sem desatino Sem birra nem moça, que só coça quando lhe dá comichão E à frente uma estrada, não muito encurvada, e atrás a carroça Grande e grossa, que eu posso arrastar sem fazer pão no chão Já agora a gravata, com nó que me há, bem o pescoço Para que o termoço, o almoço e o alvoroço demorem a entrar Quero a ser um sofá, indo bem de um graxá, quero ser funcionário Com cargo honorário e carga de horário, um ponto a picar Vou dizer que sim, ser assim, assim, assinar a rir Teres ágeis, ágeis de sonho, que desde o vento a cães de mim Ser mulher fiel, filhos fado anel e lua de mel Em França, abrindo na dança, descansado até ao fim Quero ter um T1, ter um cão e um gato, enfato escuro Barbear o rosto, pagar o imposto, disposto a tanto Quem sabe a miúdo, brindar a saúde com um copo de vinho Saudar o vizinho, acender uma vela ao santo Quero a vida para cata, para taca, gravata-se, pato barato Basta na boca, uma sopa com pão, com cupom de desconto Emprego-se o serra, nego, chamego, faço de conta Fato já nota, cota na conta e nota de conta Vou dizer que sim, ser assim, assim, assinar a rir Des ágeis, ágeis de sonho, que desde o vento a cães de mim Ter mulher fiel, filhos fado anel e lua de mel Em França, abrindo na dança, descansado até ao fim Des ágeis de sonho, que desde o vento a cães de mim Vou dizer que sim, ser assim, assim, assinar a rir Des ágeis de sonho, que desde o vento a cães de mim Ter mulher fiel, filhos fado anel e lua de mel Em França, abrindo na dança, descansado até ao fim Des ágeis de sonho, que desde o vento a cães de mim Des ágeis de sonho, que desde o vento a cães de mim